Vou contar se a história, minha ideia é a, se ela é true, beleza galera? Se ela foi true desde o início, se ela é realmente true, se ela é apenas uma jogada de marketing Vou contar tudo, vou contar tudo galera Beleza? Vou contar tudo, tudo Tá dando spoiler aí?